E toda quarta-feira é dia de quadro Momento Legislativo aqui no TVU Jornal e estamos recebendo hoje o vereador Vilmar da farmácia. Vilmar, seja bem-vindo ao TVU Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. E vamos falar então sobre os trabalhos no Legislativo, as propostas apresentadas pelo vereador e em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo antes, né? Que ontem foi o dia do vereador que desempenha um importante papel na sociedade aqui em Votoporanga, né, Vilmar? É isso aí. Então é bom a gente ser lembrado também nesse dia primeiro de outubro, que é o dia do vereador. Então a gente gostaria de agradecer a todos por esse dia que tem passado, que é o dia do vereador. É isso mesmo. Em nome do senhor, parabenizamos a todos os vereadores aqui de Votoporanga, né? Vilmar, pra começar então, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do seu trabalho nesses últimos meses na Câmara. Bom, esses meses agora na Câmara, estivemos aí a luta para toda a população que vem nos indicados a algum projeto. Então estamos aí nessa luta indo a Brasília, correndo pela cidade, vendo as coisas que tem que ser feito por Votoporanga, é asfalto, é buraco, é mato. Então a gente estamos aí para isso aí, lutar para a população. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante, se Deus ver. E o vereador tem se mostrado aí preocupado com o vandalismo lá no Parque da Cultura, né? Inclusive pediu que a Prefeitura de Votoporanga instale lixeiras de concreto no local e gostaria que o senhor comentasse sobre isso também. Esses últimos dias atrás aí teve um vandalismo ali no Parque da Cultura, onde foram destruídas várias lixeiras, né? Então eu pedi que o meu amigo Marcelo Zeitune e o meu amigo Rodrigo Bortolotti, para que colocassem umas lixeiras de concreto para ver se evitasse esse vandalismo que ali se encontra no Parque da Cultura. E falando ainda no Parque da Cultura, né? Recentemente o local passou por melhorias, por pinturas lá a pedido do vereador, né? Eu estive analisando, temos atrás, o Parque da Cultura, como estava assim o asfalto meio detonado, a pintura apagada. Então eu falei com o nosso secretário Jair de Oliveira que ele fizesse a revitalização no Parque da Cultura, onde que hoje está pintado todas as ciclovia, calçadas. Então agora estamos só aguardando só as lixeiras, que vai ser um grande pedido também que eu estou fazendo para ele, para ver se acaba com esse vandalismo. E também o vereador pediu recentemente, por indicação, né? Para que seja asfaltado ali o trecho naquela estrada que liga o horto à associação. Gostaria que falasse sobre esse pedido, vereador. Esse pedido ali, os italianos ali, que tem um local deles que fazem seus encontros ali, então não é só para isso. A gente gosta ali de falar com a população, tem pedido para a gente que asfaltasse ali, porque o horto florestal fica abandonado, eles têm vontade de ir lá, mas como é muita terra, muita poeira, geralmente acaba no hino. Então eu fiz esse pedido para ver se a gente asfaltasse e ir fazendo uma ciclovia também nesse local para que os ciclistas, vai até no horto, até a rotatória ali que vai para a Vila Ponto da Onça ali, então que tivesse essa pista para poder fazer essa caminhada, tanto a caminhada como a ciclovia. Incentiva o esporte também. Também. E Vilmar, o vereador recentemente pediu para que a Prefeitura providencie um busto em homenagem ao saudoso ex-prefeito Mário Pozo Bom. A ideia foi bem acolhida pela população, né? É, faz há vários anos que eu venho pedindo esse busto de Mário Pozo Bom, que é o merecedor daquele bairro ali, né? Então como a avenida Wilson Foz vai ser ligada à avenida Mário Pozo Bom, então que ali na rotatória, vai ter uma rotatória na Emílio Arroio, esquina com a avenida Mário Pozo Bom. Então eu tenho esse pedido de Mário Pozo Bom, falei com o seu filho Atílio Pozo Bom e a gente vai conseguir colocar esse busto ali de seu Mário, se Deus quiser. E o vereador também tem solicitado com ênfase, né? Várias melhorias para Votuporanga por meio das viagens à Brasília, né? Como tem sido o trabalho com os deputados para a liberação de emendas? Agora, esse mês agora, vai começar a sair a liberação para todas as cidades. Então tivemos vários gabinetes dos deputados lá e estamos aguardando agora para esse mês que as emendas sejam acolhidas para Votuporanga. Quais as principais áreas que o senhor tem buscado, vereador? Eu tenho buscado a Vila Ana, que é um projeto que já vem há vários anos lutando por ali e também tenho a academia Céu Aberto também ali pela Vila Ana e também tivemos muitos no deputado para Santa Casa, a emenda para Santa Casa, que é onde a gente necessita muito de Votuporanga, necessita demais as emendas que vêm direto para Santa Casa de Votuporanga. E para encerrar, então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores do TV e o Jornal e para toda a população de Votuporanga. Eu gostaria de agradecer a toda a população votuporanhense que nós estamos na Câmara Municipal à disposição de vocês, a todos. E que se precisar da gente, que alguma coisa, algum projeto qualquer, estamos ali para isso. Aguardamos por vocês aqui em Votuporanga. Votuporanga sempre foi uma cidade bem acolhida para toda a população. Então, eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos e boa tarde.